E nós vamos mostrar agora, mais uma vez, reclamação dos moradores do loteamento Maracajú 1, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. A bronca é a mesma de sempre, obras de infraestrutura na rua B. Com a chuva, a situação da via está ainda pior. Veja com seus próprios olhos. O Balanço Geral hoje veio ao bairro Cidade Nova. Nós estamos na rua B, no loteamento Maracajú 1. Os moradores convocaram o Balanço Geral para mostrar a situação de caos que eles estão enfrentando há anos. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar o tamanho da cratera que tem aqui ao nosso lado. Agora, imagina quem mora aqui para chegar e sair de casa. Carro por aqui é muito difícil para passar porque é realmente uma situação complicada, né, seu Elso? E é um sofrimento de anos que vocês enfrentam aqui. É, há vários anos. Grande dificuldade nós temos aqui para a movimentação de veículo. E para a segurança que não tem como a polícia entrar, as viaturas, porque a complicação é grande. O senhor estava me mostrando que o senhor tem aqui uns documentos, né, que vocês já recorreram ao Ministério Público por mais de uma vez, fizeram abaixo-assinado, participaram de audiências públicas e nada, mesmo assim, não foi resolvido? Mesmo assim, não foi resolvido. Nós temos aqui o documento em mãos, é, baixo-assinado desde 2002 e até agora continua a mesma coisa. Com grande dificuldade, dificuldade que nós passamos aqui na localidade, no Maracajú 1 e também no Maracajú 2, que é o lado oposto. Está o mesmo sofrimento. Aqui é uma garagem, mas quem tem carro aqui não consegue sair de casa, porque não tem condições do carro passar por aqui. Muitos moradores chegam a fazer aqui, ó, com eles mesmos, colocam aqui cimento para amenizar a situação, mas a pavimentação realmente, que é a necessidade, é realmente um sonho para esses moradores. Sara Medeiros, para o Balanço Geral.